O Goretti Ô Goretti O Goretti O Goretti Ai Goretti, que susto E a minha mata do coração Tu, 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 tu tá sem maquiagem Acabou tudo Não quero, acabou, é decorritivo Eu tô sem nada Cara, e eu tô sem dinheiro Tô com pouco dinheiro Pra tá resolvendo essa situação Ah, que isso Goretti, vem comigo Como montar um kit baratinho pra tu Vamos embora Então vamos, mas eu Opa, beleza No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Uma dica como montar um kit De maquiagem completo BBB, então vem comigo que eu vou Te ajudar a montar um kit, minha filha Lacrador de tombar top Zilber, vem comigo Já, clica em gostei Vamos começar, vamos começar, vamos começar Vamos começar então a montar esse kit de maquiagem baratinha De limpeza eu tenho esses dois produtinhos aqui A água micelar, né, que ela é muito boa Tanto pra remover quanto pra limpar, né, no pré-maquiagem Quando eu vejo aqui na farmácia eu já pego lá pra mim Não quero nem saber se já tem um em casa Tem esse outro aqui também que é da Vichy Esse eu uso muito pra fazer aquela limpeza boa na pele Esse aqui costuma ficar lá no meu banheiro Porque toda vez que eu vou tomar banho, antes de dormir Eu uso pra fazer aquela limpeza já, pra ficar naquele frescor Cuidar da pele Esse é um gel de limpeza profunda E ele também é ótimo pra quem tem a pele oleosa Então já fica a dica Agora vamos falar de preparação Logo vem o quê? Um tônico e um primer Um tônico que eu uso muito Eu super indico, dá pra ver mesmo que eu uso É esse aqui da Avon Ele fecha bem os poros, deixa uma ação refrescante E se ainda tiver alguma impureza Algum resto de maquiagem Ou o resto de sujeira mesmo na pele Ele absorve e deixa ela ainda mais limpinha O Prime Meneli é fundamental no seu kit Que é ele que vai preparar a sua pele pra receber a maquiagem Minimizar os poros Fixar ainda mais tudo que vier por cima Esse aqui é o da Ruby Rose Vocês já até conhecem Tem resenha aqui no canal E esse aqui, gente, já apareceu nos favoritos Que é o da L'Oreal, o Blur Porque ele dá um disfarce muito bom dos poros dilatados Então se você já tem aquela pele muito oleosa Com muitos poros Vale você investir no seu kit Agora sim, vem que vem com tudo Aquele carregamento pesado Que a gente gosta Que é o que? Corretivo, base, pó Vamos de base No caso, acho que a parte da base Eu dei uma empolgada, hein Vamos lá, empolgação aqui Tem essa base aqui Efeito mate da Vult Ela é muito sequinha Ótima pra pele oleosa Ela custa assim na faixa até de 30, 33 reais Eu acho um preço justo Porque com uma gotinha você já consegue Espalhar bem nela na pele Agora a base da Tracta, né Aquele rebocão Eu adoro Ela diz aqui que ela é óleo free Alta cobertura, secagem rápida Mas eu sinto a necessidade de um acabamento de pó Se você tem a pele muito oleosa Eu acho que você não vai gostar Mas pra quem gosta de se acabar Naquela alta cobertura Minha filha investe, investe Fica um gosto Que essa aqui é 10 boas, hein E ela também é baratinha, gente Eu já encontrei ela até por 29 reais Assim Tá do preço Tem essa aqui que é 10 cento de pose Ela é muito boa Até já mostrei ela aqui pra vocês Num quadro do Diva na Crise Porque ela também vai nessa faixa de preço É super baratinha Ela dá um acabamento efeito mate Mas ela tem cobertura média Ela não é nem rebocão Mas também não fica muito lisinha Então se você gosta assim Só de cobrir as imperfeições E dar um acabamento bonito Mas sim aquilo demais Também muitos e menos Então essa aqui é bem meio termo A base E pra fechar o Baby Cream, né Que eu sei que também se engloba no estilo de base Tem esse aqui da Latica Que ele tem uma cobertura de média a alta E tem esse aqui que é uma cobertura de leve a média Que é o da L'Oreal Ambos são bem baratinhos e são muito bons Só que esse aqui ele dá Tanto pra uma pele oleosa e mista Mas esse aqui eu acho que pra uma pele oleosa Já vai necessitar de um acabamento de pó Mas os dois são baratinhos e muito bons Agora corretivo Porque a gente sabe que corretivo Às vezes é um problema da nariz Se a gente não dorme direito A gente já fica que nem um panda Trouxe esses dois aqui pra vocês O da Natura Que eu já tinha citado no outro vídeo também De kit de maquiagem Que ele é de alta cobertura Ele tem um preço muito baratinho Eu comprei ele por R$19,90 Ele cobre manchinhas e imperfeições Dá um acabamento muito bonito Aveludado, toque seco E esse outro aqui que é da Jansmini Que já tem também Resenha aqui no canal Nele eu paguei R$12,00 Mas a cobertura dele é alta Fica sequinho Tem uma ótima espalhabilidade E ele também tem uma longa duração Ele não sai assim com muita facilidade Ótimo pra quem trabalha no dia a dia Aplica, ele dura a vida, a eternidade Falando de base de corretivo Agora tem o que? O pó Pó, 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 pó Eu não abro mão desse aqui da Vult Ele tem um acabamento muito aveludado Muito seco Você pode aplicar ele com esponjinha Na parte da olheira Pra selar o corretivo Que ele não marca as linhas de expressões Então isso é um ponto mega positivo O que eu gosto também É que ele fica bem fininho na pele Não dá aquele acabamento grotesco De pó, aquela coisa da vovó Ah, não A minha segunda opção É o pó da Essence de Pose também Que eu conheci há pouco tempo Ele tem uma textura muito parecida com o da Vult Só que o da Vult ainda tem assim Uma fixação melhor Sabe? Uma textura ainda um pouquinho mais A frente deles Mas se você tá naquela Diva na crise Você pode se investir nesse aqui Que ele também pode ser aplicado assim No rosto todo E na área da olheira Que ele não marca as linhas de expressões E fica uma coisa bonita, sabe? É aveludada É um acabamento perfeito Agora vamos ver Na área do rosto Brush Que é o ar de saúde Que é uma coisa rica, fina Blush da Ruby Rose Eu me ganho de cara Acho que a maioria das vezes Que eu tô maquiada É esse blush aqui Principalmente essa cor Mas eu já experimentei, né? As outras cores da Ruby Rose Então eu sei Posso falar isso com convicção E propriedade Que ele é um blush De alta durabilidade, né? Ele fixa bem o rosto Porque o blush É a primeira coisa que sai Principalmente que a gente Comprimenta as pessoas Então esse aqui, gente É um baratinho Que vale Cada centavo Na hora de mexer E pra fechar Essa parte de correção, né? De preparação de pele Vamos de iluminador Porque a sensação do momento É você ter aquela pele gold São esses dois aqui Esse aqui, ó Que ele é um efeito gloss Esse aqui é dourado Lindo, já tá acabando O site Que é da Quem Disse Berenice E esse outro aqui Que esse aqui, minha filha Ele é até um pouquinho salgado Eu não vou mentir, não Mas ele dura a vida E a eternidade É um bicho bom A gente não pode estar deixando De falar da coisa mais importante Que eu mais gosto Que eu quero Sobre a selha Os dois Ruby Rose E o da RK By Kiss Que eu até trouxe pra vocês Assim, no vídeo anterior Muito recente Durabilidade boa Fixação Ótima Embalagem ok também Porque tem embalagem que quebra Então vai muito do que você quer investir Se é Ruby Rose Muito baratinho Ou se é o da RK Que é baratinho também Porém ele tem assim Um design E um pouquinho das coisas melhores Sombra E padrão Sombra De sombra também Dei uma empolgada Trouxe várias aqui Pra vocês escolherem Esses dois aqui São da Playboy Eles são Seis teto, né Ele tem seis cores Bem coringas Pra vocês utilizarem Esse aqui Ele tem uns tons Mais rosados E esses tons Mais amarronzados aqui Que eu uso muito No dia a dia E essas duas aqui Essa é da Ruby Rose E essa RK By Kiss As duas, gente São muito boas E é bem completa, né Pra você que tá precisando Assim de uma gama de cores Pra montar vários looks Vale a pena se jogar Rímel É sempre uma loucura, hein Que loucura Esses dois Que são da Maybelline, né O amarelo E o roxinho Que são assim As que ferem venda deles Eu amo Toda vez que acaba Eu compro outro E esses dois aqui Que desde quando eu comprei Eu me apaixonei Que é o da Eudora Soul 5.0 Né, a Turbo E esse aqui de volume Da quem disse Berenice Eu nem sei, gente Eu não consigo escolher só uma Todas pra mim são boas E são a mesma faixa de preço Entre 20 a 30 reais cada Pra fechar a parte de olhos Eu separei três itens aqui Fundamentais Pra você ter no seu kit de maquiagem Que é Delineador Lápis E um pigmento, né Pra você escolher Pra sempre dar um toque Na sua maquiagem O delineador Que eu tô assim Surpreendida Apaixonada E apegada É esse aqui Da Intense Ele, gente É muito bom Ele tem uma durabilidade Muito boa Ele seca rapidinho Não marca pálpebra É super pretinho Assim Ele fica Mega pigmentado Assim que você passa E esse lápis retrate O preto da Vult Que é o Black A prova d'água Ele é muito bom Eu não sou fã De lápis preto Porque sempre Escorre Sempre marca Principalmente Eu tenho assim Nesse bolsinho Sempre o lápis preto Dá cagada Dá panda Mas esse aqui, gente Eu tô usando muito Ele já tá até meio Oh, Jesus E os três pigmentos Pigmentos tem que ter, amiga Hoje mesmo eu fiz uma maquiagem Usando só os produtos Que eu separei Eu falei Se eu já viu que isso aqui Eu vou fazer uma maquiagem Só com isso aqui Esse aqui da Bittarra Que eu já trouxe também Em tutoriais pra vocês Que ele tem esse tom assim Meio rosê e douradinho Esse do Boticário Que eu amei a embalagem Porque ele tem como dosar E aí você não desperdiça Não voa o produto Você aplica a quantidade exata É até o que eu tô usando hoje E esse aqui da Colos Que ele me acompanha há anos Eu já fiz um tutorial com ele Usando aquela maquiagem glamourosa No final do ano passado Agora pra fechar batom Tem esses dois aqui Da Ricoche Não vai muito pela cor Mas sim pela marca São batons assim Surpreendentes Eu até tô usando esse aqui Ó Ele fica lindo Ele dá um acabamento sequinho Ele tem uma textura assim Cremosa Ele cobre bem Na primeira camada Tem também os novos Batons líquidos Da Ruby Rose Que veio com tudo Ele é bem sequinho E super pigmentado Mas ele eu acho que ainda tem A necessidade de passar Umas duas camadas Pra ficar perfeito Tem esse aqui da Intense Que é uma linha de fácil acesso Pra todo mundo Ele dá uma cobertura muito boa Um acabamento mate Aveludado E a durabilidade dele É legal E também tem o da Pausa Pra Feminice Que eu uso muito Aqueles tons de nus Eu nem tô achando aqui Que eu fiz uma bagunça Meio doida aqui Mas trouxe esse aqui Pra representar a marca Os da Pausa Pra Feminice Eu uso assim demais Porque pra mim São um dos melhores Comparados até Batons importados E essa mulher Minha filha Só faz batons E momento Fica uma boca Maravilhosa Clique em baixo aí Se você gostou desse vídeo Não deixe de você Se inscrever aqui abaixo No canal Vem fazer parte Do Bonjo das Carols X Minhas redes sociais Estão sempre aqui Pela telinha Instagram gente Corre lá Vem Um super beijo E até o próximo vídeo Próximo Próximo